Música Quero uma palavra pra você Não desanime Tudo que você pediu a Deus Já está vivo Música 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 Você mal consegue a falar Mas Deus ouvia o teu gerir Música Música Mas o Deus que me enviou aqui Ele sabe de tudo Música Ele está criando Música 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 Eu tenho a esperança em você morrer Você precisa crer Se você perdeu Só não se desistere Não se desistere Eu tenho a esperança em você morrer Eu tenho a esperança em você morrer Eu tenho a esperança em você morrer